Fala galera meu nome é Samuca Gomes e eu sou Dani Lima estamos aqui em Nova Venece no Espírito Santo e vamos mostrar nossa experiência Dine.com pra você bora hoje nós vamos lá no bairro aeroporto na casa da Mari experimentar um franguinho assado super caseiro com certeza vai ter uma delícia vamos lá agora partiu ei é pra cá não é pra cá a Dine é uma plataforma gastronômica que conecta pessoas incríveis além de conhecer pessoas novas e sair um pouco do seu mundo tô morrendo de fome velho tô com fome de 10 meninos oi de casa chegamos avisa que chegamos valeu abri o portão que cheguei oi 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 bom dia que foco bonito pra gente dá prejuízo vem conhecer minha casa oi 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 tem até o to pra vocês Ainda! Cheiroso! Marinho, esse flanguinho você costuma comer bastante? É, ele é tradicional. Costuma fazer os domingos no dia que você tem mais tempo. A mesa com os amigos. Saladinha para acompanhar. Saladinha! Como é que cada um faz alguma coisa? Fica lá, todo mundo participa. Saladinha? Foi eu, Gato. Fico. Trouxe para casar. Agora a hora mais importante. Chegou a hora de matar quem está nos matando. Porque saco vazio, meu filho, não para em pé não. Bora, Gato! Um brinde ao dinner, galera! Sucesso! Está despedindo do mundo, amigo! Agora fica com inveja dessa pele, velho! Se lascou! É isso aí, galera! Chegamos no final da nossa experiência dinner.com. Olha só! Tem quase nada! Aqui comemos praticamente tudo! Mentira! Quais? Ainda falta ainda! Tem sobremesa! Cadê a sobremesa? Tem que arrematar com a sobremesa! Agora! Depois desse pudim maravilhoso, a gente fica por aqui e você pode acessar o dinner.com. Conhecer experiências incríveis e também, quem sabe, ser um anfitrião ou um visitante. Foi muito bom participar! É isso aí! Que pena que acabou! Valeu! Estamos indo! Tchau! Obrigado! A gente vai, mas a gente volta! Valeu!